Essa é uma máscara de escurecimento automático. Explica pra gente um pouco mais desse equipamento tão moderno. Fernanda, todo soldador não pode deixar de ter uma máscara de solda de escurecimento automático da Vonda. Por quê? Propressiona maior agilidade na solda, proporciona também maior segurança para os olhos, para a visão desse soldador. O que ela tem de bacana? Quais são os diferenciais dessa máscara de solda de escurecimento automático? Ela possui botão seletor de tonalidade, então você pode regular a tonalidade desde lentes de 9 até 13 de tonalidade. Isso vai mudar conforme a solda que você for fazer. Quanto maior e mais forte essa soldagem, maior a tonalidade dessa lente. Ela também possui botão seletor de sensibilidade, então você consegue com pouquíssima luz fazer com que a lente dela escureça. Você também tem o botão seletor de tempo. Esse tempo é o tempo que ela reage para escurecer e o tempo que ela volta a clarear. Isso é bem importante, Fernanda, sabe por quê? Quando o serralheiro vai fazer ponteamento de solda, a máscara tem que tanto escurecer rapidamente e voltar a clarear para ele ver onde ele vai fazer o próximo ponto de solda. Olha só! Então você consegue justamente regular essa sensibilidade, esse tempo de resposta. Temos também a parte para vender as lentes e o protetor aqui da frente da lente. Esse protetor protege contra respingos de solda a lente principal, que é a lente que escurece. Perfeito! Você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Vem buscar a sua! Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Vem buscar a sua! Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Vem buscar a sua!